Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolveu trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolveu trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolveu trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolveu trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes O tanto que eu corri atrás O nosso amor você deixou pra trás Você deixou pra trás E tudo que eu fiz não valeu Eu fiz de tudo Você não mereceu Não mereceu Um desejo Que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena E vai saber o gosto da traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade De destruir a nossa relação Estou indo embora Pra não voltar mais As alianças jogam fora Você foi incapaz Chano a roja E dando certeza O moral de Aracati O pressão O tanto que eu corri atrás O nosso amor você deixou pra trás Você deixou pra trás E tudo que eu fiz não valeu Eu fiz de tudo Você não mereceu Não mereceu Um desejo Desejo E um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena E vai saber o gosto da traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade De destruir a nossa relação Estou indo embora Pra não voltar mais As alianças jogam fora Você foi incapaz Ita lucidez O moral de Aracati Gravando tudo Chama na pressa Agora o William Salles Meu patrão Tamo junto Chama na diferença Bora fio de maria Bora fio de maria Bora seu tinto Galera massa Equipe peça Tamo junto E mais uma vez Ela feriu outro saudado Tem que existir uma lei Pra quem machucar os coitados E nunca traiu ninguém E sempre valoriza A pessoa que tem Eu fui mais uma vítima Dessa mulher safada De tanto iludir Ela não é mais reprimada Alô polícia Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou num copo Cheio de bebida Oh seu polícia Prende essa bandida Alô polícia Prende essa mulher Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou num copo Cheio de bebida Oh seu polícia Oh seu polícia Prende essa bandida Prende essa bandida Alô polícia Prende essa bandida Prende essa bandida Prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogada Que me afogou num copo Cheio de bebida Oh seu polícia Eu quero justiça Eu quero justiça Não deixa ela fazer Mais uma vítima Ela me afogou num copo Eu quero justiça Eu quero justiça Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina Cerveja e pinga depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora perdeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama cerveja Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina Cerveja e pinga depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora perdeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama cerveja A rocha, menino A rocha, menino Idolo, Cereza, Moral de Aracatinha Bota na diferença Agora mais um sucesso pra se apaixonar A rocha, menino É assim, ó Doa fibra disputa Quero ser prioridade Quero amor inteiro Não aceito só metade Vou te excluir Se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara De não gostar do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem Pra gente se amar No balanço da rede Só tomando o vento Com o pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja Com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento No balanço da rede Só tomando o vento Com o pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja Com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento Eita você desumoral de aracate Bota pressão aí menino Arrocha Tô afim pra disputa Quero ser prioridade Quero amor inteiro Não aceito só metade Vou te excluir Se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara Fala na minha cara Fala na minha cara que não gosta do balanço Só tomando o vento Com o pé na parede Com o pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja Com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento Travando o vento Travando o elito A rocha menino Diferente A rocha Recém-largado é assim Perfil atualizado Legenda de sal Larga e começa a sair É só cena de asas Está superado Um localização de balotado Insinuações que tem alguém do lado Pode estar voltando pra casa às seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca em direta Para de filmar o painel e vira a tela Só tem saudade nesse alto-falante Atrás de histórias cê tá molhando o volante O som do carro só toca em direta Para de filmar o painel e vira a tela Só tem saudade nesse alto-falante Atrás de histórias cê tá molhando o volante Chorando o bastante Quer mostrar que esqueceu então Esqueciante Após te ver que pesadelo Para seu tio e para filho de maria Tamo junto Quem nunca nos cede Vai Localização de balotado Insinuações que tem alguém do lado Pode estar voltando pra casa às seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca em direta Para de filmar o painel e vira a tela Só tem saudade nesse alto-falante Atrás de histórias cê tá molhando o volante O som do carro só toca em direta Para de filmar o painel e vira a tela Só tem saudade nesse alto-falante Atrás de histórias cê tá molhando o volante O som do carro só toca em direta O som do carro só toca em direta Para de filmar o painel e vira a tela Só tem saudade nesse alto-falante Atrás de histórias cê tá molhando o volante Chorando bastante Quero mostrar que esqueceu Então esquece antes Chorando bastante Quero mostrar que esqueceu Então esquece antes A culpa é da saudade Que causa esse sufô Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você disse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia ou não beberia Diz aí Se você disse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia ou não beberia? A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelos foros E me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia Não vem falar que é fraqueza minha A rocha, a rocha, a rocha A rocha, a rocha Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Mas tô pintando o clima Entre você e eu Sei que seu coração Não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixei eu ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Mas tô pintando o clima Entre você e eu Sei que seu coração Não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixei eu ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado Quero ser condenado E no lugar das aliança E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome cravado E no lugar das aliança E no lugar das aliança E no lugar das aliança Tô num momento, venha se querendo pensar a dois O meu tempo de solteiro já foi, sabe por quê? Eu tô querendo dividir o travesseiro O egoísmo quero repartir ao meio Trocar metade de um abraço por inteiro E digo logo que nada de passageiro quero me aquietar Como alguém que possa me esperar pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato num restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso eu estiver, foi mais um bom começo Porque achei com quem divide o endereço Como alguém que possa me esperar pra um simples jantar Pra aqueles que a gente nem precisa combinar Seja simples e barato num restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso eu estiver, foi mais um bom começo Porque achei com quem dividiu o endereço Tô no momento bem assim Eu tô querendo pensar em quem querendo pensar a dois O meu tempo de solteiro já foi, sabe por quê? Eu tô querendo pensar em quem querendo pensar a dois O meu tempo de solteiro já foi, sabe por quê? O meu tempo de solteiro já foi, sabe por quê? O meu tempo de solteiro já foi, sabe por quê? O meu tempo de solteiro já foi, sabe por quê? O meu tempo de solteiro já foi, sabe por quê? O meu tempo de solteiro já foi, sabe por quê? As quatro da manhã, hora da recaída Passeei no seu filho e vigiei sua vida Pra ver se tu tava bem E vi que tava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci de ver Agora posso me declarar o seu É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Foi aí que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Ele só quer te tirar de tempo e não tá nem aí pro que tu tem no coração Baby eu não tô nada de brincar de sentimento Você sabe muito bem que eu tô na intenção Quero te levar pra tomar um ar no centro Ir à praia tomar caldo e litrão Vou te dar carinho vou te pegar no talento Eu só preciso de um momento da tua atenção O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros pensando na gente Que tontos, que louco Larga tudo e vem Que a gente pode ser feliz de novo Se você topa hoje e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco nele e dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Se você topa hoje e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco nele e dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros pensando na gente Que tontos, que loucos, larga tudo e vem Que a gente pode ser feliz de novo Se você topa hoje vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco nele e dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Se você topa hoje vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco nele e dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Gravando tudo ele E tá nos CDs o moral de Aracati Bora filho de maria, bora seu tinto, bora francilho Bota pressão galera massa, tamo junto Arrocha Bota pressão CDzinho diferente pra galera escutar, pra galera curtir A rocha É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia O resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa eu não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia O resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa eu não ser esse cara É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia O resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa eu não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia O resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa eu não ser esse cara Bora mais uma A rocha Vou descontar na sua cama a raiva que eu tô Aproveitar que você me quer e ela me deixou Já que ela diz que eu não presto Hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar E ela me perdoar e queira voltar E não me arranha E não me marca Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorada Não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar Que a minha boca foi usada Não me arranha E não me marca Meu corpo tá solteiro Mas meu coração tem namorada Não me arranha E não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada O término tem volta confirmada Já que ela diz que eu não presto, hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar E ela me perdoar e queira voltar E não me arranha e não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada Não me arranha e não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada Não me arranha e não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada Não me arranha e não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada O término tem volta confirmada E pelo C.D. do Moral de Aracatim Chama na presa Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração Não me taquete, pra brincar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor Só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor Só sossegou quando me viu sofrer E que pesadelo E pelo C.D. do Moral de Aracatim Já vando tu Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração Pra que mexer no coração Que taquete, pra brincar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor Só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor Só sossegou quando me viu sofrer Na rocha Na rocha Eu já tava bem E o C.D. do Moral de Aracatim Gravando tudo Equipe pesadelo Bora galera massa Tamo junto É na pressa Eu já tava bem Então, eu tô Eu já tava bem Eu tô